O governo participativo vem cuidando de nossa cidade para fazer de Vieirópolis um lugar melhor para se viver. Uma cidade cresce quando os recursos públicos são aplicados com seriedade, quando as obras e investimentos realizados resultam na melhoria da qualidade de vida de sua população. Na infraestrutura da cidade estão sendo feitas e recuperadas estradas vicinais por todas as comunidades e logo todo o município será contemplado. Ruas com boa trafegabilidade, pavimentadas e conservadas, facilitam a circulação de pessoas e meios de transporte, significando melhor acesso ao trabalho, às escolas e aos serviços de saúde e lazer. Aqui nós estamos vendo um grande assunto aqui que foi recuperado pelo prefeito Sérgio. Aqui era um barreiro, como a gente vinha antigamente. Hoje tem essa reforma muito grande, sangrador, foi cavado, limpado. E para você ver que foi uma grande bênção. Quando terminou essa obra, esse açúcar tinha 10 anos sem sangrar. Aí voltou a sangrar nesse ano e graças a Deus, primeiro que é todo Deus, depois o prefeito que veio fazer esse trabalho com Deus. Era derrubando aí as telhadas e o rachão tomando lá, se não for, essa casa tinha caído. Agora no inverno. Eu agradeço muito o Sérgio da usina e por Deus nosso aporteio de ele, por toda a família. Primeiro botar água nos rumentos e tudo de lá, depois que serve o prefeito, tudo é mais fácil. Agora é água encanada, o povo não está mais botando água, não está botando água mais em rumentos. Agora encanada, toda água nas casas, é bom demais para o pessoal, né? O município com água, acessa a estrada e até ali no saco, no município de Irão, na lei. Com energia agora, fica bom, né? Com energia, nunca teve energia lá, né? Estou feliz. O trabalho é o Sérgio. O prefeito Sérgio, né? Bom, olha o que ele está fazendo aí. Primeiro fez esse assunto, fez o caçamento e agora o posto médio. Sérgio de Irmão foi para mim, Sérgio foi na outra vez. Uma cidade mais iluminada é uma cidade mais bonita e mais segura. Por isso, a Prefeitura de Veerópolis investe na iluminação com lâmpadas de LED. Escolas bem equipadas, confortáveis e seguras são essenciais aos alunos e profissionais de educação. Unidades de saúde com instalações adequadas oferecem melhores condições de atendimento à população e oferece melhores condições de trabalho aos servidores, com segurança e acessibilidade aos usuários. Aqui, antigamente, era assim. Para você precisar de algum carro, algum transporte ou sobre a mesma saúde, você precisava falar com um político A ou um político B. Mas agora, graças a Deus, mudou muito. Falando com a própria saúde, a gente mesmo consegue resolver. Sem precisar colocar a política no meio. Só a saúde mesmo. Também aqui, tocando no assunto, antigamente aqui, o pessoal dessa comunidade tem que buscar água lá no poço, com a lata na cabeça. Hoje em dia, graças a Deus, não precisa disso. Tem água, as estradas estão bem reformadas. Antigamente, não tinha estrada, era muito buraqueira. Hoje em dia, já melhorou muito, bastante. A implantação do SAMU aqui dentro de Veró, foi toda custeada pela prefeitura, pelo prefeito Sérgio Aristóteles. A única coisa que foi adquirida com recursos federais, foi a nossa VTE, que é a nossa ambulância. Foi um enriquecimento para a população. Ele conseguiu, através do governo federal, a ambulância. E toda a implantação do SAMU de Veró foi puxada pela própria prefeitura de Verópolis, como também está sendo o pagamento dos funcionários de aqui. São 12 profissionais qualificados, todos os 12 profissionais com curso de primeiros socorros e mais duas pessoas da área da limpeza e copa. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos preparando o Vieirópolis para o futuro. Vieirópolis, um lugar bom de nascer, crescer e viver. Terra de gente amiga e trabalhadora. E juntos, de mãos dadas, estamos construindo um governo verdadeiramente participativo. Parabéns Vieirópolis pelos seus 26 anos.